Você sabia que existem benefícios assistenciais para quem também não contribui com o INSS? Para esclarecer a população sobre essas e outras questões, foi realizada uma ação social com orientação sócio-jurídica sobre o benefício de prestação continuada, o BPC, da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. O mutirão ocorreu no dia 10 de outubro na Praça Mauá, em frente à Prefeitura de Santos. A ação social de hoje, ela buscou inicialmente cidadania, levar informações para as pessoas que geralmente não têm acesso a elas e menos ainda aos seus direitos. E nós conseguimos o auxílio de mais de 150 alunos do curso de Direito da Unisanta que se voluntariaram a trazer essas informações sobre o benefício conhecido como LOAS, que na verdade não é uma aposentadoria, ele é um benefício assistencial, para idosos ou pessoas com deficiência de baixa renda. Então nós durante dois meses conversamos com esses alunos voluntários, treinamos eles para o grande dia que é o dia de hoje, dia 10 de outubro, para que essa população que geralmente não é sequer ouvida tenha acesso a essa informação e possa se dirigir ao INSS ou à Defensoria Pública para receber esse benefício. Além disso, nós estamos aí contando com o auxílio de outras comissões do AB, comissões das pessoas idosas, pessoas com deficiência, né? para que também tenham aí informações sobre os seus direitos. Temos o auxílio também do PROCON, trazendo informações sobre os direitos do consumidor, temos o apoio do CADOJ, enfim, a ação acabou crescendo muito, os seus objetivos foram ampliados e uma outra importância é essa articulação entre poderes públicos, Prefeitura Municipal, Justiça Federal, o INSS, a própria Unisanta, que é uma instituição privada, o Colégio Jean Piaget, que também está apoiando, enfim, essa ação acabou nos surpreendendo positivamente e a gente torce para que seja a primeira de muitas. A gente acredita que essa seja uma experiência única, mesmo para aqueles estudantes que já façam estágio em algum escritório particular. Por quê? Porque geralmente a gente faz atendimento numa sala, ar-condicionado, ventilador, água, telefone, e aqui nós estamos no local aberto, não sabemos como que ficará o tempo, tomara que ele continue assim bom, que São Pedro colabore, mas podem surgir inúmeras situações adversas. Então essa é uma experiência única para os nossos alunos e também para a gente, porque não é todo dia que a gente atende local público, e além disso a gente desenvolve aí um viés, um lado humanitário que é muito importante. Não basta conhecer o direito, conhecer as leis, se a gente não se preocupar com as pessoas que são os destinatários de tudo isso. Então esse lado humanista, que é uma preocupação da Unisanta, que é uma preocupação da OAB, de todas as comissões envolvidas, e mesmo daquelas que não estão diretamente envolvidas, que é uma preocupação também da Prefeitura, da Justiça Federal, enfim, a gente nesse momento de tensão, tensão política, de grande dificuldade econômica, a gente foca por um viés importante, que é o viés humano, que é o viés social. Muita gente não sabe, na verdade, o que é o LOAS ao certo e quais são os requisitos, não é? É um benefício que não é previdenciário, ele independe de contribuições, ele tem uma natureza assistencial e é devido para dois grupos, idosos, só que no caso, não quem tem a partir de 60, mas quem tem a partir de 65 anos de idade, idosos ou idosas, ou pessoas com deficiência. Além disso, é preciso ter aquilo que a gente chama de carência econômica ou uma renda familiar muito baixa. Geralmente, a renda por membro do grupo da família é inferior a um quarto do salário mínimo. Na verdade, as dúvidas são diversas, não é? Se a pessoa que tem empréstimo bancário tem direito ao benefício, se a pessoa que já é aposentada ou pensionista pode ter direito ao benefício, está com o nome sujo, tem direito ao benefício ou não. As dúvidas são as mais diversas possíveis, mas a gente acredita que estejamos aí preparados, principalmente esses mais de 150 alunos voluntários estão aptos a esclarecer essas dúvidas. Eu acho extremamente importante essa aproximação da população cada vez mais. A gente sabe aí que existe uma necessidade grande das pessoas saberem quais são os seus direitos também, os seus benefícios. E essa iniciativa que foi feita pela OAB, pela Unisanta, enfim, os demais parceiros aí que procuraram a gente para que a gente pudesse fazer esse tipo de atividade. A gente tem feito isso pela cidade inteira, a gente tem feito várias atividades como essa, várias ações de cidadania também têm acontecido para justamente ter esse propósito mesmo. Então, mais uma vez, parabenizar. É muito importante que a gente faça essa divulgação, as pessoas precisam saber aonde ela pode ir para possuir o seu benefício. E esse tipo de ação, de atitude aqui, faz com que as pessoas tenham essa proximidade e consigam saber de fato o que é necessário. Esse fortalecimento, na verdade, aqui não tem uma única... Nós estamos falando só do Luas BPC, nós estamos falando aqui de várias outras situações. Então, essa ação integrada também ajuda bastante. Tem o PROCON, por exemplo, aqui, que todo mundo muitas vezes tem problemas com o direito do consumidor, enfim, é importante, já tira uma dúvida, tira outra. Então, essas ações integradas, obviamente, aproximam de fato a população e você presta um serviço importante, que muitas vezes a população não tem acesso, né? E você juntando tudo, fica mais fácil e as pessoas ficam satisfeitas também. A importância capital desse evento é que ele é um embrião da construção de uma articulação interinstitucional pela defesa de direitos, pela cidadania, pela concretização de direitos fundamentais. Então, quando a gente encontra aqui justiça, poder executivo, instituições da sociedade civil, o próprio ente, que é o INSS, que é responsável pela concessão de benefícios, a gente encontra aqui um grupo, universidade, estudantes, a gente encontra aqui um espaço grande para a gente poder levar informação e poder levar ações concretas em apoio às comunidades. A pessoa com deficiência, assim como os idosos, tem direitos. É um direito que é garantido pela nossa própria Constituição. Infelizmente, são poucos que têm conhecimento desse direito, mas é garantido aquele que tem uma renda de um quarto de salário mínimo per capita têm direito, sim, ao benefício de prestação continuada ou que alguns chamam de loas. Em palestras, esses eventos públicos que a comissão promove, aí normalmente surgem realmente esses questionamentos. E é uma coisa, infelizmente, às vezes a interpretação é muito objetiva, né? Mas no judiciário você às vezes consegue reverter determinadas decisões. Então, embora a gente fale aí um quarto de salário mínimo, se a renda passa um pouquinho ou de acordo com a necessidade, às vezes consegue se reverter. O direito é um só. Então, embora seja dividido em comissões até para facilitar o atendimento e orientação, o direito é uno. Então, esse trabalho em conjunto só fortalece a OAB e ajuda o cidadão, que é o papel da própria casa, né? Nós conseguimos trazer mais pessoas, trazer mais profissionais qualificados para trazerem essas informações para as pessoas, para a sociedade em geral. Porque não só são os idosos. Os idosos têm filhos, têm netos e precisa estar trazendo essas informações. É muito importante esse conjunto de comissões atuando e trabalhando em prol da sociedade. O problema é a falta de informação. Como eu costumo dizer, os idosos não têm acesso às informações. Muitos ainda têm dificuldade de mexer numa internet, em acessar um computador, um celular, um tablet. Então, essas ações em conjunto, mostrando, explicando, ajudam muito essas ações. E outra coisa, eles têm muitas dificuldades. Eles procuram muito a comissão, principalmente no plantão do idoso. O plantão do idoso, ele é realizado toda segunda a segunda-feira do mês, das 11h ao meio-dia, na OAB Santos. Nós damos atendimento jurídico gratuito à população, aos idosos em geral, esclarecendo dúvidas, trazendo orientações. Nós fazemos todo um direcionamento às pessoas que procuram o plantão do idoso. Então, se tiver algum problema em relação à LOAS, nós encaminhamos ao INSS. Alguma coisa acerca de pensão por morte, alguma coisa acerca de aposentadoria, nós encaminhamos ao INSS. Se tiver alguma dúvida acerca de problemas no carro, de IPTU, nós encaminhamos ao Poupa Tempo e assim nós fazemos. É importante para a gente poder passar alguma coisa para a população, umas orientações que muitas pessoas não sabem como é que funciona o INSS, como é que funciona a Justiça Federal, não tem noção de qual o primeiro passo e acabam perdendo seus direitos. E outra coisa são os alunos, de você já preparar, ver uma preparação para nós, de estar envolvido nesse trabalho e saber os detalhes, porque é bem diferente o atendimento inicial daquilo que já aconteceu lá na frente. Então, tem uma noção de como é um processo judicial, como começa, como é que a pessoa pode dar início a isso aí. Então, é muito importante isso para os alunos também. Até perde essa inibição de ir atrás do jurisdicionado, de conversar, de tirar informação, porque a gente tem que ter uma delicadeza, uma maestria para você poder tirar a informação da pessoa. Não é só ser uma máquina, o advogado vai precisar disso. Então, eu acho que isso para os alunos é importante. Nós estamos aqui hoje participando dessa ação social, a convite do pessoal da Unisanta, a convite do pessoal da OAB. Então, o nosso intuito aqui hoje é justamente trazer um esclarecimento para o nosso público-alvo. O que é Defensoria Pública? É uma instituição que busca mostrar os direitos para as pessoas mais desfavorecidas, as pessoas mais necessitadas. Esse é o público mesmo que a Defensoria busca atingir. Então, é um direito constitucional. O cidadão que não tem condições de pagar um advogado, ele pode buscar assistência na Defensoria Pública. E, especificamente, na Defensoria Pública Federal, a gente vai atuar principalmente nas questões previdenciárias, que é mais o nosso público que a gente pretende atingir nessa ação. Benefícios previdenciários como de assistência social, LOAS, que são benefícios que o Estado precisa atender essa população mais carente. Muitas vezes, essa população não tem nem acesso, nem acesso e nem ciência de que realmente tem esse direito. Então, isso aqui é mais mesmo para trazer um esclarecimento. Então, a Defensoria Pública da União, aqui em Santos, ela está instalada na Avenida Conselheiro Nebias, Vila Matias, número 371. E o horário de atendimento começa às 9 horas da manhã, vai até às 15 horas da tarde. E quem tiver dúvida, quem quiser buscar algum esclarecimento, tanto na área previdenciária, quanto em qualquer demais áreas que envolvam a Justiça Federal, que envolvam os processos que tramitam na Justiça Federal, ou qualquer dúvida que tiver, pode ir lá na Defensoria, que a gente vai, presta o atendimento, esclarece as dúvidas que forem apresentadas e de segunda a sexta, a gente tem um atendimento naquele horário que eu falei, de manhã até a tarde. Dependendo do volume de assistências que a gente vai exprestando, a gente vai agendando. Às vezes pode acontecer de não precisar nem agendar e a pessoa já ser atendida. Acredito que sim, viu? A dona Rúbia ajudou muito aí. E vai me ajudar muito. Segunda-feira eu vou lá procurá-la, essa senhora, e ela vai me ajudar a tentar resolver essa majoração dos 25%, que é de direito, né? Vim saber através de um doutor Antônio, que é um advogado do Estado, aposentado, e tem um filho com o mesmo problema do meu, e ele, como advogado, conheceu da lei, ele me falou que é um direito, a majoração é lei, porque eu tenho a curatela dele, eu sou curador dele. E eu fui lá buscar e saí, estou atrás. Eu adquiri um veículo que eu tinha direito há mais de 30 anos, com isenção, que eu tenho problema de coluna, artrose nos dois joelhos, hernia de disco. E esse doutor Antônio me enchia a paciência. Ah, mas você está pagando imposto do governo porque você quer. Eu digo, não é, doutor Antônio, é muito trabalho, eu vou lá mexer com essas coisas. Isso é coisa de doutor, de advogado. Nada, é coisa fácil de fazer, você faz isso, isso e isso. E hoje eu tenho um carro com isenção. Fez, eu tenho que fazer dentro da lei, legalmente. Aí aparentemente, você olha para mim, você não tem nada, um caboclo desse aí pode estar trabalhando, mas não é, mas eu tenho um problema interno, a parte óssea, a coluna, como eu falei, o joelho. É falta de conhecimento. E nós, é falta de cultura, de conhecimento. É a verdade. É incrível. Eu já trabalho no INSS também, faço estágio lá. Então, além de estar trabalhando, a gente está colocando em prática tudo o que a gente aprende em sala, né, e podendo auxiliar as pessoas que, às vezes, não tem a condição, não tem como ir tempo para ir na agência, né. Então, a gente está dando todo o atendimento, toda a atenção que, às vezes, a pessoa só quer contar como é que está a história dela, contar o que aconteceu e poder dar algum caminho, né, para se seguir. Se não for conosco, que seja com a defensoria pública ou, enfim. Porque lá, principalmente, é um padrão, né, é um atendimento padrão. É digitalizar os documentos, conversa, ah, o senhor tem direito, não tem direito, pronto, acabou. A gente não tem uma conversa maior, até porque tem uma demanda enorme para atender durante o dia. E quando não é advogado que a gente está atendendo, então não é um contato, assim, tão humano como a gente está tendo, de abraçar as pessoas, conversar, entender elas e poder ajudar no máximo possível. Então, é diferente. Foi através do INSS que eu obtive a informação de estar aqui, como eu moro aqui perto, né, eu falei, poxa, é amanhã. Ontem eu tirei a informação através do INSS para regularizar meu nome, que não estava correto. Aí eu obtive essa informação e aqui estou. Através desse esclarecimento, eu estou sabendo que tenho condições de fazer esse tipo de correria, de trabalho, não sempre precisar recorrer a outros meios com dificuldade, e eu acredito que estou bem encaminhado. Estou bem encaminhado porque eu obtive a informação de que tem o LOAS, né, tem dois benefícios, mas que tem que contribuir. Essa é a realidade. E eu tive uma vida desregrada, então hoje eu tenho um certo esclarecimento que eu vejo necessidade para esse tipo de coisa, porque futuramente eu vou precisar disso, né, vou precisar desse benefício. O brasileiro anda numa situação tão precária, né, e nós temos esse privilégio de recorrer aos nossos direitos, bem como passagem de ônibus, interestadual, enfim, tentarei agora fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível e parabenizo vocês pelo trabalho que vocês estão prestando e eu acredito que o ser humano é em primeiro lugar. É bem diferente, é muito importante para eles, porque eles passam, de certa maneira, a aprender, a dialogar com as pessoas, né, em torno daquilo que eles aprenderam em sala de aula, ou seja, eles vão pegar toda aquela doutrina que eles receberam na sala de aula e transmitir isto para, aqui no nosso caso, um popular, uma pessoa da sociedade, mas que podia ser um cliente dentro do escritório da advocacia, ou seja, ele passa a aprender como dialogar com a pessoa que tem o seu direito violado ou não atendido de alguma maneira e ele vai, então, prestar esses esclarecimentos. Esse é um dado importantíssimo dessa nossa ação. Mas, paralelamente a isso, acho que é importante também a gente destacar esse trabalho social, né, que a Unisanta, junto com a OAB, com a Defensoria Pública da União, com a própria Prefeitura do município de Santos, todos esses que apoiaram a ação, estão tendo para dar uma assistência a essas pessoas que certamente não têm o hábito de procurar um advogado como deveriam para poder conhecer o seu direito. Aliás, é justamente isso que nós pretendemos, é mostrar para essas pessoas que elas têm direitos em relação ao poder público, né. E aí sim, elas, a partir daí, vão buscar aqueles que podem através dos seus advogados, aqueles que não podem através da advocacia pública, através da Defensoria Pública, esses direitos que agora eles já sabem quais são. Essas pessoas que são o alvo da ação são pessoas que normalmente desconhecem por completo os seus direitos. E essa junção de instituições dá uma credibilidade também para a pessoa. Porque por mais simples que ela seja, ela reconhece essas instituições como instituições sólidas, instituições importantes, instituições de credibilidade. Então, quando ela recebe a informação a partir dessas instituições, ela sabe que ela está sendo bem orientada e ela sai daqui com a certeza daquilo que ela tem de direitos. Essa ação social é extremamente importante, não só para a OAB, como para a sociedade também, né. É uma pequena forma de agregar, trazer informação para a sociedade. Vemos hoje aqui um público, que era o público-alvo, a população veio em peso, em massa, aqui para ser atendida. Temos aqui a OAB participando junto com o Cadoja, a própria OAB junto com o Advogados, além do Cadoja, o Proconta aqui também, o INSS, para tirar dúvidas para a população. Essa é a finalidade desse tipo de evento, né. A população vem esclarecida sobre os seus direitos e quando a população é esclarecida sobre os seus direitos, obviamente a gente favorece a cidadania. E além disso, a própria Universidade de Santa Cecília também, como parceira, trazendo os alunos e agregando aos alunos também esse eixo profissionalizante, conhecimento prático, fazendo atendimento da sociedade. Então, todos são beneficiados, a sociedade que tem seus direitos esclarecidos, a OAB como entidade, o Cadoja, o Proconta como entidade, propiciando conhecimento e os alunos também propiciando a eles aí uma possibilidade de agregar o conhecimento, as teorias da sala de aula, a prática aqui junto com professores para poder atender e conhecer aí a parte técnica, a parte de atuação de um advogado e poder orientar a população. Todos nós saímos ganhando com isso. Legenda Adriana Zanotto